E já de volta a Identidade Geral pela sua rádio e TV Novo Tempo. Ele é medalhista olímpico, integrante da equipe brasileira que faturou a medalha de prata no revezamento 4% nos Jogos de Sidney em 2000. E ainda recordista brasileiro nos 200 metros rasos. Eu tenho o prazer de receber aqui um dos maiores velocistas da história do Brasil, o Claudinei Quirino. Claudinei, tudo bem com você? Tudo bem, prazer. Que prazer ter você aqui. E olha, o Claudinei, como eu disse, o maior medalhista que a gente tem, o maior velocista olímpico brasileiro. E ele trouxe as medalhas aqui pra mostrar pra gente. Eu tô segurando aqui, por exemplo, uma medalha de prata olímpica brasileira. Olha, no ano que você ganhou essa medalha, inclusive, né, Claudinei, a gente não teve medalhas de ouro. Exatamente. Em Sidney, o Brasil inteiro, a delegação inteira, só tivemos medalha de prata. Olha, que interessante. E aí tem as outras medalhas aqui que eu vou, a gente vai, no decorrer da conversa, mostrando aqui. Mas olha, a gente tá aqui nessa época de Jogos Olímpicos, a gente tava conversando sobre segurança no Rio de Janeiro antes. É a primeira vez que os Jogos Olímpicos acontecem, não só no Brasil, mas em toda essa parte sul do nosso continente americano. Você foi um dos condutores da tocha olímpica também, quando ela passou aqui pelo Brasil. Como foi pra você essa sensação? Você já não tem competido numa Olimpíada há algum tempo, mas carregar esse símbolo tão forte desses Jogos. Assim, pra mim foi bastante emocionante. Eu queria carregar tocha, eu me inscrevi, porque eu não queria ficar longe dessa festa. E aquele momento foi um momento mágico. Eu já não tô competindo, já faz um bom tempo, mas pra mim, eu tive a mesma sensação de ter ganho uma dessas medalhas. É mesmo? É, foi muito emocionante. E eu queria muito ter corrido no Brasil. Então, não teve nenhum campeonato importante que eu corri no Brasil. Então, meus filhos, por exemplo, nunca me viram correndo. Então, ali foi um momento que eu senti que eu podia mostrar pros meus filhos, né? Corri um pouquinho, os 200 metros ali. Claro que ainda eu sou recordista dessa distância no Brasil. Claro que eu corri bem devagar, né? Pra esse momento ficar eterno. Mas, assim, foi um momento mágico na minha vida ali. Tá conduzindo a tocha, né? Então, naquele momento a gente tava levando um pouco de esperança, né? Já que a gente passa por um momento difícil no país. Então, eu falei, não, eu tenho que estar aqui. E fui lá, e um dos condutores lá falou, Claudinei, a coisa que você tem que fazer são duas. Acenar pro povo, acenei. E dar risada. Aí sorri pra todo mundo, tava muito contente. Então, foi um momento bacana da minha vida. E é fácil mudar essa marcha, porque sempre que você entra pra correr, tem que acelerar muito, né? Você acabou de comentar, ainda é o recordista brasileiro dos 200 metros. Aí, de repente, eu estou correndo, as pessoas estão torcendo por mim. Inclusive, é no meu país, mas eu vou andar devagarzinho pra todo mundo ver essa tocha passando. Deve ser uma mudança de paradigma interessante aí. A vida inteira eu treinei pra ser o mais rápido possível. E naquele momento ali eu tinha que fazer totalmente o contrário do que eu treinei tudo. Mas foi bacana. É como se fosse uma marcha. Pra mim também foi uma despedida do esporte. Eu parei em 2005 e não tinha muita gente ali. Aquela coisa toda, né? Você para meio escondido. Então, ali também pra mim, foi, bom, esse momento tá representando também a minha parada no atletismo, né? Então, ali, aquele momento da tocha representou. Acho que tudo que eu fiz pelo nosso país ali foi um momento ali de agradecer, agradecer todo mundo ali. Foi um momento mágico. E, inclusive, uma das medalhas que você tem aqui, essa medalha de ouro, ela é uma medalha pra uma corrida de 200 metros, né? Essa daí é do Pan-Americano em 99 e Unipeg. Nessa edição eu ganhei quatro medalhas. Eu ganhei duas de ouro, uma dos 200 metros, que é essa, uma do 4 por 100. Ganhei uma de prata no revezamento 4 por 400. E ganhei uma de bronze no 100 metros. Você foi um atleta de um esporte de velocidade. Então, cada milésimo de segundo conta. Todo mundo tá assistindo, você ouve aquele tiro e você tem segundos pra mostrar a diferença. Porque a diferença entre você e um outro participante não é nenhum segundo. Muitas vezes são milésimos de segundos. Milésimos, centésimos, é coisa mínima. Fala pra mim, como é que funciona a cabeça de um atleta quando ele ouve, no teu caso, esse tiro pra começar a correr? Então, a primeira coisa que o atleta, quando você chega no... A gente vai entrar na prova, a gente entra no bloco. Tem um bloco. E aquele negócio que fica no chão, né? A gente fala bloco ou taco de partida. Você entra ali, o árbitro fala em suas marcas, você se prepara. Ele vai falar prontos, você sobe um pouco o quadril. Aí, a partir desse momento, você tem que só prestar atenção no tiro. Então, quando você escutar o tiro do revólver do árbitro, você tem que sair. É como se você estivesse abrindo uma porteira, assim, ou um cavalo. Você abre a porteira, você tem que sair o mais rápido possível. E é isso que a gente faz. Aí, você escuta o barulho do tiro, você tem que ter uma ação e uma reação imediata pra sair correndo. É como se fosse um tiro. Talvez seja nessa saída que você ganha ou perde a competição, quebra um recorde ou deixa de quebrar. É, porque geralmente o atleta que sai na frente, ele chega na frente. Claro. Então, se você sai muito atrás, como o 100 metros é uma prova muito rápido, você não tem tempo de recuperar. Tempo de recuperação. Então, você tem que estar bem esperto nessa hora. Você está falando, né, que são 19 segundos e 89 centésimos. Esse é o recorde brasileiro. Ninguém quebrou ainda. Não. O recorde mundial são 19 segundos e 19 centésimos. Então, o teu recorde pra o dele é menos, muito menos de um segundo. Sim, exatamente. E você bateu essa marca há 17 anos. 17 anos. Foi em Munique, na Alemanha. Até nesse momento aí, eu ganhei do grande campeão do mundo, né, que era o Morris Green. Tinha aquele americano que corria e mostrava a língua, aquela coisa. Então, desde 99, esse recorde aí pertence a mim. Deixa eu falar sobre os jogos de Sidney. Vocês eram o que a gente costuma chamar de azarões nesse revezamento 4 por 100. Talvez vocês conseguissem um quarto, um quinto lugar. Ah, mas aí você foi o último corredor brasileiro que conseguiu ultrapassar o cubano e pegar a medalha de prata. Aliás, contra esse mesmo americano recordista também, inclusive, né? Recordista do mundo, Morris Green. Então, nós chegamos às Olimpíadas, o máximo que a gente ia tentar brigar era pro terceiro lugar. Uma medalha de bronze. Na semifinal, a gente foi muito mal, mas muito mal. A gente quase não conseguiu se classificar. Então, quando a gente entrou pra final, a gente falou, olha, peraí, vamos acertar tudo que a gente errou ontem. A gente parou ali, concentrou, conversamos um pouquinho. A gente sempre fazia uma oração, pedia a Deus pra que tudo dê certo e entramos. Aí, eu fiquei assistindo que eu sou o último. O último assiste a prova. Eu vi o Vicente pegando o bastão, o Vicente passou pro Edson. Quando o André se aproximou, a minha missão ali primeiro, eu tinha que receber o bastão. Então, eu fiquei na posição, quando o André gritou meu nome ali, no meio daquela multidão, todo mundo gritando. Eu estiquei a mão, peguei o bastão. Aí, eu falei, beleza, agora é comigo. Quando eu saí, eu acho que eu peguei o bastão em terceiro, quarto. Eu olhei na minha direita, eu vi o Morris Green. O campeão do mundo, o cara mais rápido do planeta. É como se fosse o Bolt hoje. Eu falei, bom, nesse eu não vou correr atrás. Aí, do lado de dentro, eu vi o Fred Maiola, que é o cubano. Falei, bom, se eu correr atrás do campeão do mundo, eu vou travar, vou fazer muita força e vou colocar a nossa competição em risco. Eu esqueci naquele momento, apaguei o campeão do mundo e corri somente em cima do cubano. E esse pensamento, assim, frações de segundo, né? Eu já conhecia todos os atletas ali. Então, eu vi. Um Fusquinha. Eu não vou correr atrás de uma Ferrari, que eu não vou conseguir alcançar. E do lado tinha um outro carro, mais ou menos, um Passat, outro carro assim. Falei, bom, esse dá pra gente chegar perto. E é muito emocionante essa imagem, porque você ultrapassando o cubano, a gente vê você correndo muito, você correndo, assim, com a tua alma, com o teu coração, pra ultrapassar aquele cubano. Aquela hora, quando eu encostei do lado do Fred Maiola, o cubano, ainda saiu uma força que eu não sei de onde. Se você perceber no vídeo, a gente sempre corre aqui posturado. Eu comecei, joguei o tronco pra frente, que eu desequilibrei. Você queria chegar primeiro do seu corpo, na verdade, né? Do jeito que desse. E quando eu passei o cubano ali, fui quase caindo, desequilibrando até ali. Foi um momento mágico. E eu, até hoje, eu penso assim, quando eu assisto a competição, parece que não sou eu. Então, naquele momento que você tira a força, que você não sabe de onde. É Deus que coloca a mão em você e fala, olha, esse momento é de vocês. Aí, passei ali e ficamos contentes com essa de prata. Não, vocês ficaram muito contentes com essa de prata. Vocês fizeram mais festa do que os medalhistas de ouro, né? Porque foi muito uma surpresa. Sim. Todos os americanos, eles tinham todo o tempo no 100 metros, todo abaixo de 10. E o nosso melhor brasileiro tinha 10 e 15. Então, no papel, não tem como você ganhar. E a gente chegou em segundo lugar. Nossa, ainda a gente passou outro time favorito. Foi uma prata com um gosto forte de ouro, né? Sim. É o que a gente fala hoje. É uma prata com gosto de ouro. Ainda a gente ganhou do Canadá, que tinha um time jamaica. Claro que não tinha o Boat, esse pessoal de hoje. Mas naquele tempo tinha um time muito forte. Agora, você estava comentando do americano que seria uma Ferrari. Você colocou como se fosse um Fusquinha. Vou correr atrás do Passat. Mas numa outra corrida, você venceu esse americano. É que não era uma Olimpíada ou um jogo pan-americano. Mas você já venceu a Ferrari. É, venceu. Acho que o meu Fusca estava meio envenenado, né? Foi em Munique, no final do GP. Porque no GP a gente fala grande prêmio. Eu venci ele. Claro que foi uma prova assim, que eu cheguei junto com ele. Eu nunca mais assisti essa prova. Nem na internet eu não achei. Mas naquele momento eu entrei na prova ali. Todo mundo, os melhores corredores do mundo. E eu vi o Maurice Green ali, o grande favorito. Claro. A torcida inteira estava esperando ele. E eu, no finalzinho, comecei a correr, correr. Encostei nele. Eu olhei do lado assim. Eu vi que ele estava do meu lado. E eu falei, bom, vou fazer a chegada, né? A chegada é aquele mergulho que a gente faz de cabelo. Sim. Eu mergulhei, ele mergulhou junto. Aí eu passei, comecei a procurar o telão para ver a prova. Todo mundo batendo o palmo para ele, ele levantando a mão. Falei, bom, perdi, né? Daqui a pouco eu escudo lá no... Alto-falante. Alto-falante. Ah, da Silva Brasil. Falei, opa, sou eu. Aí eu olhei lá assim no Photo Finish, né? Que é aquela foto que aparece a silhueta nossa. Quando a gente ultrapassa a gente de chegada. Aí deu. Eu fiz 19,89 e ele fez 19,90. Os dois juntinhos ali. Bem, dizer, ganhei por um focinho, né? Se fosse cavalo. É aquela coisa do milésimo de segundo. E Claudinei, nesse negócio do revezamento 4% que aconteceu, a gente estava falando dessa prova de Sidney, vocês quebraram um recorde sul-americano que até hoje ainda não foi ultrapassado. É, a gente quebrou o recorde que... Acho que o recorde era de 96, né? Que pertencia ao André, o Robson, o Arnaldo. E a gente bateu o recorde e até hoje permanece sem recorde. Acho que é 39... Não, 37,90. 37,90. 90. Como que é receber uma medalha? Como é que você sente essa medalha de ouro, de prata, uma medalha olímpica chegando no seu pescoço? O que significa isso para um atleta? Bom, significa que você chegou num ápice da sua carreira. É a mesma coisa que você chegou e falou, puxa vida, cheguei aqui e venci. Sabe aquela sensação de missão cumprida? Então, você sai do Brasil com todas as dificuldades que tem de treinamento, né? Como a gente fala, você leva o seu arroz com feijão para lá. Aí você chega num outro lugar. Nesse momento, a gente estava treinando em Presidente Prudente numa pista de terra. De repente, você vai para o outro lado do mundo, na Oceania, o pessoal, todo mundo treinando naquela pista de borracha, que a gente chama de sintética, e você chega lá e vence. Foi uma sensação maravilhosa. Porque, assim, o atleta, ele já tem que vencer a ele mesmo o tempo todo, né? Ele tem que conseguir ir quebrando os tempos que ele faz. E é uma luta interna muito grande, eu imagino. Além disso, você tem que vencer as condições com que você treina. No nosso caso, no Brasil, num esporte como o teu. Você tem que quebrar essa barreira. Alguns países estão anos luz à frente dessa competição. Então, não é aquele momento em que você está em pé e vai fazer uma corrida de 200 metros. Não é só esse o gosto de receber a medalha. É pensar em todas essas barreiras vencidas que você teve que ultrapassar, né? Sim. É naquele momento ali, todo mundo... Eu estou representando o meu país, mas, por outro lado, eu estou representando a minha vida. Então, eu sei quanto é importante você ganhar uma medalha dessa, que pode mudar a sua vida. Vai te dar oportunidade para você treinar mais, para você ter um patrocínio melhor, condições melhor de treinamento. Então, a gente corria aqui, primeiro representando o país. Depois, a gente corria pela nossa vida. A gente tinha ali. E sabendo, o meu treinador mesmo falava para mim, o Jaime Neto, olha, uma medalha aqui vai mudar a vida de vocês. E realmente mudou. Então, naquele momento, a gente não entra ali só para correr. Aquela competição vale a nossa vida. Então, você se entrega. Então, aquela coisa, você está correndo ali, cansado. Teve o Vicente Lenilson que correu sentindo uma dor. Na hora, você esquece tudo. É, nem consegue pensar que tem uma dorzinha ali. Não, e não adianta você reclamar, não. Meu treinador sempre falou assim, a gente treina em condições adversas. Mas a gente não pode, vai reclamar depois. O importante para um atleta é treinar. Treina e depois reclama. Ô Claudinei, agora, você é um velocista. Esse é o teu esporte, você corre. É um esporte que você sente que tem incentivo no Brasil? Existe comparação com outro esporte, por exemplo? E como outros atletas têm um incentivo diferente do atletismo? Então, no meu tempo, não tinha muito incentivo. Então, a gente reclamava muito. Principalmente no tempo de Olimpíadas, você escutava muito o atleta falar, olha, eu estou aqui nas Olimpíadas, eu vendi minha aliança, eu vendi minha bicicleta para vir para cá. Naquele tempo. Hoje não. Hoje a gente já tem um incentivo. Se eu falar para você que é o ideal, ainda não é o ideal. Mas, bom, se eu falar uma tabela de 1 a 10, hoje o nosso patrocínio está 7. Olha. Está ótimo. Mas pode melhorar mais. Mas é que até a importância que a mídia dá para o esporte não é o mesmo, né? Não, não é o mesmo. Então, por exemplo, a gente brincava sempre que o atletismo é o primo pobre dos esportes. Claro que hoje a gente tem um patrocínio muito bom. A Confederação Brasileira tem um patrocínio bom. Se um atleta hoje que está entre os 10 do Brasil, ele precisa treinar fora do país, a Confederação Banca, ele ajuda. Se um atleta está entre os top 10, ele tem um salário hoje. Tem a Bolsa Atleta, tem o incentivo a novos talentos. Então, hoje dá para o atleta se virar bem. Mas mesmo num momento como esse que a gente está vivendo no Brasil, em que o futebol não está indo bem, a gente é o país do futebol. Você viaja para fora do país, as pessoas fazem essa associação. Mas a gente não está indo muito bem no futebol. Existe algum ganho para esses esportes que nem sempre tem a atenção da mídia, tem os principais incentivos? Num momento como esse que o futebol não está muito bem, a mídia de repente procura colocar o foco no outro lugar, buscar novos heróis do esporte. Vocês têm alguma vantagem nessa? Temos. Essa pergunta sua é ótima. Tem, sim. Porque não que nós torcemos contra o futebol. Eu sou apaixonado. Mas toda vez... Como brasileiro, eu estou em goza de futebol. Sou apaixonado. Mas você sabe que toda vez que o futebol vai mal, a mídia começa a olhar os outros esportes. Isso para nós é bom. Não torcendo contra o futebol. Então aí aparece o atletismo, aparece a natação, aparece o basquete. Aí eu... Ou se não, se o futebol vai muito bem, aí o foco fica só para o futebol e o tempinho que sobrar vai para os outros esportes. Claro que eu gostaria que o nosso esporte fosse igual ao futebol. Todo mundo tivesse seu tempo, mas infelizmente no Brasil é primeiro futebol. Mas não torce para o futebol e contra. Mas quando vai contra, não sou eu como a maioria dos outros esportes, a gente comemora. Ô Claudinei, vamos falar de uma coisa super interessante. Faz 10 anos, um pouquinho mais que 10 anos, que você parou de competir profissionalmente. Mas aí você criou um projeto que é o Talento Olímpico. Ele é na cidade onde você começou a correr, que é presidente prudente, no estado de São Paulo. E você descobre novos talentos com esse projeto. E você desenvolve nesses novos talentos a paixão pelos esportes. Como é que tem sido se envolver com esse outro lado, um lado mais social do esporte e não o competitivo? Então, eu quando parei, eu queria fazer alguma coisa. Aí eu comecei a estudar um pouco o atletismo, eu vi que a gente tinha uma deficiência. Muito grande. Então, a gente teve um atleta como o Ademar Ferreira. Demorou um tempo para aparecer outro, veio o professor Nelson Prudêncio, o João do Pulo. Depois demorou, apareceu o Jadel. Aí na velocidade apareceu o Robson Caetano. Depois demorou um tempão, veio a nossa geração. Então, tinha uma lacuna muito grande. Aí eu falei, o esporte, nós estamos errando no quê? A gente vai ter que trabalhar no esporte de base. Então, eu fui procurar as crianças. Eu fui procurar a criança. Onde tem criança? Na escola. Então, a gente tem esse projeto, o talento olímpico, dentro da escola. O nosso projeto é, primeiro, incentivar a criança a estudar e depois a praticar o esporte. Eu sei que o atletismo, de cada mil crianças, vão sair dois ou três olímpicos. Mas ali a gente sempre fala para eles, que o nosso projeto, a gente quer despertar o atletismo nele. Porque o importante também é tirar crianças ali como cidadão. A gente quer campeão como ser humano. Não só campeão no esporte. Não só como atleta, não. E, Claudinei, você sabe, como ninguém, a importância que o esporte tem para mudar a vida, a história de alguém. Você, até os 17 anos, morou num orfanato. Teve uma situação de vida muito complicada, até que você foi descoberto como um talento do atletismo e a tua vida mudou para o que é hoje. Eu sempre falo assim, que a minha vida é... tem antes do atletismo e depois. Então, no atletismo, eu achei o meu lugar. Então, o esporte, ele muda a pessoa. Para você ter ideia, os meus ídolos, quando eu era mais novo, eu queria ser bandido. Porque no orfanato, o cara que batia no outro, o cara que roubava isso, que era o nosso ídolo. Então, a gente tinha uma mente muito fechada. E, de repente, abriu um leque, assim, de opções na vida. São as referências que vocês tinham, né? Sim, que tinha. Então, você está ali, fechado em um lugar, você vai prestar atenção a quem está ao seu redor. E é tão interessante, né? Estava vendo um pouco da sua história. Você, com 21 anos, mais ou menos, começou, né? No atletismo. E você tinha uma situação tão complicada que você tinha que dormir embaixo das arquibancadas do ginásio onde você treinava. É, isso é muito normal no atletismo hoje, né? Geralmente, quando você é da cidade, a prefeitura sempre serve em algum lugar. E, geralmente, onde tem lugar, alojamento para os atletas, são debaixo da arquibancada. Eu morei na arquibancada ali de Irasatuba, no campo do Aia. Morei um bom tempo ali. Até hoje tem o meu quarto lá. Então, o pessoal vai visitar. E, quando eu saí de lá, que eu fui para o Presidente Prudente também, falei, bom, agora vou morar numa casa, num lugar. Fui morar de novo debaixo do ginásio de esporte. Então, é o primeiro local que a prefeitura tem. Claro que em alguns lugares ele tem alguma casa, né? Mas, quando você chega, você mora ali. Mas, isso faz parte do esporte, faz parte do crescimento, né? Porque, ali, você aprende um pouquinho. Você está dormindo no alojamento, embaixo da arquibancada. Quando tem jogo, você não dorme. Porque o barulho é intenso. Você aprende a lavar roupa, passar e fazer tudo. Então, para mim, tudo isso serviu de crescimento. Você tem o seu nome escrito na história do atletismo brasileiro, na história do atletismo mundial. Até quando eu citei aqui o teu recorte, você falou, uma hora vamos quebrar. Uma hora vamos quebrar aí. Eu torço para isso. Você torce para isso, porque você torce pelo esporte, né? Sim, eu sou apaixonado pela atletismo. Isso vai passar, talvez o seu nome passe. Mas, é isso que você está buscando? Tentar se realizar nessas novas gerações? Tentar buscar com que essas novas gerações tenham, a partir do teu legado, uma mudança de vida? Vou usar até a tua expressão. Sejam campeões na vida e não só no esporte? Porque a gente pode dizer, pela sua história, que você foi campeão não só no esporte, mas na vida também. É, porque você sabe que o esporte, ele passa. Vai chegar o momento que você vai passar, você não vai conseguir mais correr. Os atletas se aposentam muito cedo, né? Se aposentam. Então, eu queria, assim, que hoje, passar tudo o que eu aprendi. Então, eu aprendi um monte de coisa, eu errei, acertei. Hoje, eu queria passar. Olha, pessoal, não vai por aqui, vão por ali. E o esporte, ele não é só ali na pista. O esporte é na sua vida inteira. Você vai carregar. Eu falo para todas as crianças hoje que eu começo, que a vida é uma competição. Então, quando você está na escola, você briga para ser o melhor. De repente, tem um vestibular, você briga para passar entre os melhores. Se tem um trabalho, você briga ali para mostrar que você é merecedor daquela vaga. Então, a vida é uma eterna competição. Mas acabou aquela parte ali do esporte, você tem que voltar para a vida. Então, um atleta, ele não só vive só do esporte e da vida. Então, você tem que aprender a separar isso e conviver bem com isso. Porque o esporte, ele é só um trampolim para você, na sua vida. Como mudou a minha vida de tudo, pode mudar a vida de qualquer um. Mas, às vezes, tem uma coisa importante que nem todo atleta que você começa a treinar, não quer dizer que você vai ser campeão. Não quer dizer que você vai chegar nas Olimpíadas. Por isso que a gente tem que estudar, e eu sempre falo, o campeão na vida, todo mundo pode. Então, você não precisa ter um monte de medalha para ser campeão. Oh, Claudinei, você tem um monte de medalha. Não. As suas medalhas podem ser outras. Pode ser outras, medalhas da vida. Tem uma coisa mais importante de você ser um ser humano melhor? Não existe medalha melhor do que isso, existe? Com certeza, de jeito nenhum. Então, todo mundo pode. Claudinei, muito obrigado mesmo por ter vindo conversar com a gente. Cada vez que eu converso com um atleta que tem esse nível, eu vejo que realmente o segredo do sucesso está na mentalidade campeã que vocês acabaram desenvolvendo. E você é mais um caso desses. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando a influenciar tão positivamente essas crianças com o teu exemplo e o teu legado possa perdurar por anos e anos aqui no nosso país. Se Deus quiser. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você. A gente vai fazer uma parada rápida para o intervalo. E na volta, a gente comemora os nove anos do programa Caixa de Música com a apresentadora Glaucia Cunha. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não sai daí. A gente vai fazer uma parada rápida para o intervalo.